Obrigada, senhores! Certo dia fui levada A um samba diferente Entre a gente da gravata E do plastrô, ai ai Bebida servida em taça Champanhe em vez de cachaça Mesmo assim o samba lá é bom Eu vi muita granfina bonita Rebolando, sambando Não sabia que as distintas eram assim Se eu soubesse também Como era o ambiente decente Jogava um pano legal por cima de mim Doutor em anedota E de champanhota Estou acontecendo No café só site Só digo enchanté, muito merci orai Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente Contra a dama de preto Nas dez mais elegantes Eu estou também Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frigo Decididamente eu sou gente bem Enquanto a plebe rude na cidade dorme Eu janto com Jacinto Que é também de Tormes Terezas e Dolores falam bem de mim Já fui até citada Na coluna do Ibrahim E quando me perguntam Como é que pode Mamãe de black tie Jantando com Didu Eu peço mais um whisky Embora esteja pronta Como é que pode Depois eu conto Eu peço mais um Eu peço mais um